Agora está gravando mesmo. E só para recapitular, então, a gente começou falando da alquimia, que deu para a gente muitos processos químicos, como destilação, sublimação, calcinação, purificação de substâncias, deu para a gente várias substâncias. E a gente marca a divisão. O problema é que a alquimia não tem muito das teorias que a gente tem hoje na química. A alquimia nasceu na Egito, no período do Greco-Egípcio, migrou para o mundo árabe, depois entrou para dentro da Europa, floresceu muito na Europa, com as teorias que não são as que a gente acredita hoje, mas floresceu muito por lá. E lá, dentro dessa Europa, estudando muito a alquimia, que muda tudo, que entra o Lavoisier, que abandona a teoria dos quatro elementos, a teoria dos três elementos, e chofre, sal e mercúrio, e cria uma teoria que já é muito mais próxima da gente. Então, a gente entende que, a partir de Lavoisier, começa a química moderna, quebra com alquimia, porque já é uma teoria que é razoavelmente parecida com a nossa. O jeito que Lavoisier define o que é um elemento químico, funciona muito bem para a nossa química de hoje. Ele falava que era uma coisa que não consegue, que se decompõe em coisas menores, nunca poderia ser quebrada, nem criado. conservação de massa, balanceamento de equações, essas coisas de conservação de massa, muito presente na química de hoje também. Só que Lavoisier não falava de átomos, não falava de moléculas. O Lavoisier, ele fez uma teoria muito importante da composição, como é que se definia elementos, como é que o oxigênio se comportava no ar, que a água era um composto, foi muito importante, muito mesmo. como vocês devem ter visto aí no texto que vocês disseram sobre Priscila e Lavoisier, por isso ele fez muitos experimentos importantes, mas quem uniu uma teoria coerente, que é a química que a gente tem hoje, que deu a nomenclatura que a gente usa hoje, foi mesmo Lavoisier. Ele comprou com as teorias dos elementos do passado, criou a dele, e a dele é mais ou menos aquela que a gente vem para esse tipo a que a gente usa hoje. Apesar de ter variações, porque a gente sabe que a gente pode quebrar elementos, a gente pode formar fundir dois núcleos, mas isso aí, para quem nunca já disse, não é quase, tem muito pouca importância. Então tá. Aí na aula passada, eu falei para vocês de Proust, que era francês também, conterrâneo de Lavoisier, que ele reparou, que além de Proust, das proporções definidas, ele reparava que, tipo assim, a proporção, vamos por uma reação que é da água, hidrogênio e oxigênio. Ninguém sabe o que é molécula, que hidrogênio é uma molécula de atômio, que nem o que o oxigênio hoje diz. Ninguém nesse ponto sabe nada disso. Mas se ele combinava uma coisa mais simples, sólida, mercúrio com oxigênio, HGO, ele sempre entra na mesma proporção. Se eu colocar 10 gramas de mercúrio, vai ser um tanto de oxigênio. Se eu dobrar a quantidade de mercúrio, dobra a quantidade de oxigênio, sabe? Essa é a lei de Proust das proporções definidas. E parece óbvio para a gente, mas não era nada óbvio na época que tem reações diversas que não são assim. Tem reação que entra em equilíbrio e fica numa mistura de, por exemplo, essa reação não entra em equilíbrio sempre assim, mas seria HG mais O, dá um tanto de HGO, mas sobra reagente também, tem aquela, não forma 100% dos produtos, tem composto não estequiométrico, eu dei exemplos, que foi subfato do FES, então foi muito difícil de aceitar isso, mas Proust estava certo, e ele deu a base para a formulação da teoria atômica, que é o assunto que a gente está agora. Então, Dalton, ele foi um cara muito importante nesse sentido, da teoria atômica, porque ele pegou essas ideias de Proust, ele fez coisas novas também, que é das pressões parciais, além das pressões parciais de Dex, e além das proporções múltiplas de Dalton. Além disso, ele expandiu o que Proust fez, Proust fez que o HGO sempre combina na mesma proporção, mas ele viu que o ósseo nítrico, por exemplo, combinar nitrogênio com oxigênio, podia ser 1 para 1 de nitrogênio, daria NO, podia ser 1 para 2 de oxigênio, que daria NO2, poderia ser 2 de nitrogênio para 1 de oxigênio, que daria NO2O, ou seja, a mistura, a reação entre NO e O, ela segue essas proporções, só que de múltiplas maneiras, sempre com razão, ela sempre fica em números inteiros, é 1 para 1 para 2, é 1 para 1, ou 1 para 2, ou 2 para 1, e sempre ficam em proporções definidas, mas Dalton avança em Proust, propondo a teoria das proporções múltiplas, isso é legal, dá para ver que, por exemplo, o carbono com oxigênio forma o CO, mas também forma o CO2, e ele começou a vislumbrar isso dentro da teoria dele, a teoria das pressões parciais, mas ele já dizia que átomos iguais, elementos iguais, se repeliam, aí ele vai vislumbrar o CO2, como se num carbono, e os dois oxigênios para fora, já é uma teoria atômica mesmo, o Alvoseano fez isso, com o átomo de carbono, meio que tirando a repulsão dos dois oxigênios, ele desenha o CO, ele desenha as moléculas de água, e tal. Então, a teoria da atômica é de Dalton, é de 1800, a gente está falando aqui de, 1803, é a primeira vez que ele leu, ele leu isso em público, e leitura, em 1708, em um livro, vocês se reparem, em um público, em 1808, em um livro de Dalton, Reparem que é muito próximo de Lavoisier, o Lavoisier foi no finalzinho do século XVIII, 1700 e alguma coisa, as principais contribuições dele, e ele desencaneou uma coisa, que vocês vão ver que a química vai desembolar, e vai ficar cada vez mais familiar com a gente, em 100 anos, a química muda muito, esse século XIX, foi o que as teorias da química evoluíram muito. Vou ver se tem um comentário aqui. O Gabriel pegou, então quando vai ser? Ô, Gabriel, eu acho que a parte, se eu conseguir terminar tudo nessa aula aqui, aí já consigo marcar, tá bom? Eu tenho dificuldade de saber onde, quando é a primeira vez que eu estou vendo essa matéria, eu tenho dificuldade de saber que dia que eu vou acabar cada conteúdo. Então, eu acho que hoje no final da aula eu te consigo te responder, não sei se você puder me lembrar. Então, a gente está aqui na teoria atômica, né, pessoal? Que Dalton raciocinou ela, base nas suas leis de expressões parciais, de maneira que ele entendia que elementos repeliam, elementos iguais e tal, e a lei da proporção múltipla dele. Só que ele errou muita coisa também. Ele criou um sistema para determinar peso atômico, que era o hidrogênio. Fixo, né? Ninguém tinha jeito de medir o peso de um átomo. Então, a gente faz um... Quem combina em proporção menor, que conhecido, que é o hidrogênio, vai chamar o peso atômico de um. Aí, vê que na reação do hidrogênio com o oxigênio, pode gerar água, quantos de oxigênio que gasta? Então, se gastou... Vê essa relação e com isso forma... Forma-se a quantidade de... O peso atômico de oxigênio, é um peso relativo. Certo? E aí, o... Dauton possui isso, que os átomos são idênticos, tem o mesmo peso, o mesmo tudo. E aí, ele começa a tabelar os pesos atômicos. E ele tem uma coisa que ele... Que foi muito errada para ele, infelizmente, que é a lei da maior simplicidade. Ele não sabia, não tinha condição de saber que o hidrogênio era H2, que a água era H2O, nada disso. Ele simplesmente propôs que era... Sempre era o mais simples que conseguia. Por exemplo, o carbono ligado com o oxigênio seria 1 para 1 da CO. Se tivesse outra proporção, seria CO2. Mas sempre... Se existe... No caso da água, que ele sabia que só tinha 1, só... Hidrogênio com o oxigênio só combinam de um jeito, ele supunha que era 1 para 1. Hoje a gente sabe que não é, né? Mas isso aí foi uma falha da teoria dele, que os pesos atômicos dele ficaram errados. Mas, qualquer jeito, foi muito influente. E o que eu quero... Então, a gente na última aula terminou o Dalton. Se vocês tiverem alguma dúvida, questão, quiser fazer a discussão que a gente fala de Dalton ainda. Mas aí eu vou... A partir de agora eu vou... O conceito da teoria atômica já foi dado. Agora a gente vai ver como é que a gente vai consertar. Como é que se foi consertando os erros de Dalton, os pesos atômicos, descobrindo as proporções melhores da molécula e tal. Alguém quer fazer uma pergunta aí sobre até onde a gente foi? O Caípe perguntou se está muito depois da Revolução Francesa. Então, não, não deve ser coisa de 10, 20 anos. Eu não tenho a data da Revolução Francesa. Certinho? Mas o Lavousier viveu a Revolução Francesa e foi guilhotinado nela. Ele era um aristocrata. Acho que eu já comentei com vocês que ele trabalhava com cobrança de impostos. Além da... Ele não era químico... Ele era um químico, vamos dizer, profissional, mas era mais um hobby dele. A fonte de renda dele não era químico. Mas ele acabou sendo decapitado na Revolução Francesa. Mas a gente está perto. Acho que entre 10 e 20 anos. Ok. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. O André perguntou como é que Dalton poderia ter pensado nisso se foi baseado em Lavousier. Sem dúvida. Sem Lavousier não tinha jeito nem de começar a teoria atômica. Não sabia o que era Lenina. Mas Dalton teve duas outras coisas sem ser o que Lavousier fez. Que foi a lei de Proust, que dá uma ideia de que se é um para um ou se é um para dois, então é um átomo disso com dois átomos daquilo, sabe? Então, a lei de Proust sugere a teoria atômica. A gente viu que a lei de Proust foi o controverso, Bertolet, que foi um aluno de Lavousier, um discípulo, assim, vamos dizer, ele contestava, teve a disputa, mas a lei de Proust, quem aceitou ela, estava com um pedaço bom já para imaginar a existência de átomos. E Dalton melhora isso, que ele tem as contribuições dele mesmo, que são a lei das proporções múltiplas, que melhora isso ainda para falar de átomos e moléculas, e as pressões parciais dele, que ele enxergava um gás como sendo o átomo colidindo e repelindo um ao outro, os átomos iguais repelindo. Ele pensou nisso, mas ele juntou o que ele sabia de química para tentar explicar a nível microscópico. Como é que se explica a nível microscópico, que a gente está vendo, assim, por fora, né? Ele fez, o livro dele, chamava de um novo sistema de química. New chemical system, uma coisa assim, acho que é. É maneira de enxergar. Ele não estava, ele não tinha evidência empírica do atomismo, mas ele tinha uma teoria que ajudava a entender e explicar, a embasar os resultados experimentais, né? O Caí está perguntando, da corrida na Revolução Francesa, para a síntese de bicarbonato de sódio. Pô, Caí, desconheço, cara. Depois você me manda o texto? Realmente, eu nunca ouvi falar, não. Então, o próximo passo aqui, pessoal, para a gente melhorar o que Dalton fez, então, até Dalton a gente tinha lei de Proust, que é, vamos supor, C combina com O, ou seja, para cada 12 gramas de carbono combina com 16 de oxigênio, né? Se dobrar, o carbono tem que dobrar oxigênio. Aí vem, Dalton, proporções múltiplas. Pode ter essa, 2 com 16, mas pode ter o dobro também, que é o C com 2O, dá CO2. Seria 12 com 16 vezes 2. Sempre em números inteiros, né? Dalton. Agora a gente tem mais uma para adicionar aí, que é a lei das proporções volumétricas de Gay-Lussac. Que, em vez de olhar para a massa, tanto a lei de Proust como a de Dalton, das proporções múltiplas, falava em massa. Aí vem essa lei aqui que muda um pouco, mas ela é muito curiosa também e ela faz um monte de confusão. Para vocês, a gente que é químico, a gente sabe a química e como é que funciona, é muito fácil de interpretar isso. Mas eu vou tentar colocar para vocês como se a gente não soubesse a teoria, vocês vão ver que confusão isso aqui causa. E é basicamente o seguinte. 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 Obrigado. 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 O conceito de átomo vem de Demócrito. É verdade, Guilherme. Demócrito e Leucipo, dois filósofos gregos. Só que eles eram filósofos. Eles falavam, eles argumentavam, tipo assim, será que a matéria é divisível infinitamente? Ou será que tem os blocos fundamentais que eles chamaram de átomos, os indivisíveis? Eles ponderavam essas coisas e argumentavam filosoficamente. É verdade. Mas isso aí é só dois mil anos antes de dar. Só que não eram usados na química, não era uma... Eles não tinham... Explicavam nada. É muito diferente do que o Adalto está fazendo, sabe? O Adalto está fazendo pegando em massas, vendo que as massas reagem, tentando explicar as observações experimentais das coisas. Os gregos não tentavam quantificar nada, explicar... É um tipo de ciência diferente, né? Dos gregos é mais para as filosofias do filho. Isso, é isso. E aí, pessoal, o que aconteceu? Então, depois da Clust e as leis múltiplas de Adalto, agora eu estou falando de volume. E Guilherme, sabe? Isso é tudo que você... Como a gente sabe hoje, pessoal, essas coisas de ser proporções entre números inteiros, assim, é realmente razão... É realmente... Isso é vocês, né? Isso aqui é um para dois e um para três. Por que não é um para um e meio? Dois, sabe? Vai ser para o número inteiro. Isso dá vontade de falar que é de átomo, né? Vocês tinham certa razão, assim. E Guilherme só vai falar das proporções... Não em massa, mas em volume. Quando dois gases reagem, temperatura e pressão constante, eles combinam em razões de volume simples, expressas por números inteiros também. Ou seja, vamos supor esse exemplo aqui. um litro de oxigênio dá mais dois litros de hidrogênio, dá dois litros de água. Então, números inteiros, ó. Se eu quiser dobrar esse aqui, eu tenho que dobrar esse, vou dobrar aquele também, certo? Eu não posso pegar um litro desse e um e meio desse e não vai dar certinho, não. Vai sobrar um dos dois, né? E aí, o Guilherme só não fez só para hidrogênio e água, ele fez para outros gases. Sempre as proporções eram assim, eram simples. É um para dois, um para três. Na amônia, né? É um para três e assim por diante. Mas, olha que coisa estranha. Na massa, se fosse em massa, é 16 gramas de oxigênio, que é um mol, e 2 gramas de hidrogênio, né? Daria, se a soma 2 dá 18, que é a massa atômica da água. Se a gente combinar 2 gramas, 16 gramas desse com 2, desse é 18. A soma fecha, né? Aqui não. Aqui é 1 mais 2 dá 1. Estão vendo? Isso dá um pouco de confusão. Dalton negou isso aqui. Dalton teve um embate, ele era o pai de teoria atômica, e ele falou que isso aqui era erro. Alguma coisa aqui estava errada, porque isso não encaixava nas ideias dele, não. De como é que o átomo funcionava. Repara, porque o que contraria ele? Dalton propôs que era H mais O dando OH. E Dalton falava que a fórmula da água era o H. Isso não encaixa, né? Primeiro que não é a proporção simples, mas não a simplicidade, que o Dalton gostaria que fosse. E, além disso, se você pegar e tentar corrigir 2H mais O, com isso, Dalton acertaria o peso, sabe? Se ele supôsse que a fórmula da água seria H2O. O peso do oxigênio já fica certinho. Olhando a proporção que a massa de cada um não reage. Mas Dalton negou. Dalton se negou a aceitar isso e ele não corrigiu o peso atômico do oxigênio em função dessas observações de Guilherme Sack. E o peso de atômico do Dalton estava errado. A gente vai ver quem que consertou os peso atômicos, que melhorou muito os peso atômicos, foi o Berzelius, que é um nome muito forte, muito fluente na época. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, que nenhuma das duas explica... Aqui é 1 mais 1 e dá 1. O que está aqui em cima é 1 mais 2, dá 2. 1 mais 1 e dá 1 está errado. 2 mais 1 e dá 1 também está errado. Deixa eu colocar isso do jeito que está escrito em cima. Desculpa. É O mais 2H. O mais 2H. Deixa eu colocar só os rampaicos aqui. 1 mais 2 vai para 2. Aqui a gente tem 1 mais 1 que vai para 1. E aqui a gente tem 1 mais 2 que vai para 1. Nada de estar batendo com o experimento. O que é o experimento de Guilherme Sack? O que o Dalton falava que isso estava errado, mas a gente sabe que é verdade. É um volume desse com dois desses dá 2. Não é igual a massa que consegue, porque esquece simples e soma e dá o resultado do produto. Para acertar isso aqui, teria que supor que o oxigênio, o elemento, e isso é muito esquisito para a época, eu queria que vocês fizessem esse raciocínio. Para vocês é óbvio. Mas a maneira de resolver esse problema seria escrever O2 mais 2H2 dá 2H2O. E aí sim, 1 mais 2 dá 2. 1 maldez, 2 maldez dá 2 maldez, sabe? Só que quem em sã consciência supõe que o elemento oxigênio, um elemento muito conhecido, um dos principais elementos, o elemento lá de Lavoisier, ele estava presente em dímeros, ou seja, os átomos dele andavam em pares. Isso não fazia sentido nenhum para Dalton. Dalton considerava que ele formulou toda a atômica dele, baseada em elementos iguais que repelissem, que era a ideia que ele estava por trás da lei de expressões parciais de Dalton. Eu só convido vocês para pensar isso. Para a gente é óbvio, mas olha que maluquice. Para quem não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, Dalton negou isso aqui. Não, o Kaique não tinha ozônio, não. De jeito nenhum. Ninguém sabia de ozônio, não. Não. Eu não sabia, cara. Não sabia o cheiro dozônio. Para ele só existia um oxigênio, sabe? Não se sabe. Só existia o oxigênio. Não sabia que era o O2. E é muito difícil de engolir isso. Tipo assim, dois oxigênios, eles se repelem. Se irrepelem, eles não vão andar de O2. E se eles atraiam o outro, por que não seria o O8? Sei lá, qualquer outro nome, né? Vocês estão vendo que é difícil de aceitar isso aqui? Então, Dalton errou o peso do Dalton. Ele insistiu nisso aqui e errou o peso do oxigênio. Ele falou que se o O2 aqui era 1, aí aqui teria que ser 7. Os anelais. Eu já vou falar de um cara que corrigiu o Dalton. O Dalton não aceitou esse trabalho de Guilherme Sack. Mas um cara que acertou os pesos atômicos todos. Foi importante demais que ele deu... O Dalton deu o peso atômico para 6 elementos. Foi Berzelhos, que é um suéco. Berzelhos, ele saiu pesando, me fazendo medida boa. Para tudo quanto é elemento, para muito, e molécula, e várias substâncias compostas, né? Ele tem só 200 moléculas. Fiz uma lista de peso atômico muito boa. Certo? E ele aceitou isso. Ele aceitou que 1 para 2 seria proporção. Mas aqui foi Dalton. Aqui Berzelhos, eu vou falar dele mais na frente. Berzelhos aceitou isso aqui e fez o peso do oxigênio correto. Chegou muito próximo de 16. Eles sabiam quantos gramas de oxigênio precisavam para fechar um grama de hidrogênio? Então, Berzelhos aceitou o Guilherme Sack e acertou o peso atômico do oxigênio. Só que na cabeça do Berzelho era mais assim. Ninguém estava aqui ainda, não. Beleza? Eu escrevi Dalton Nego Berzelhos. Eu escrevi no caderno Dalton Nego Berzelhos. Peraí, Dalton Nego Berzelhos? Alguém falou aqui o nome? Sim, Breno. Você falou que Dalton negou Berzelhos? Não, Dalton negou Guilherme Sack. Ah, tá. Guilherme Sack. Esse aqui é Guilherme Sack, né? Sim, sim. Ele não aceitava essa consideração de Guilherme Sack, não. Berzelhos aceitou até aqui. Quem conciliou a teoria atômica de Dalton com a... Conseguiu a teoria atômica de Dalton com a lei de Guilherme Sack e encaixou direitinho e me deu o avogado. Que era um químico italiano. 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 Obrigado. 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 O conceito de peso equivalente, grama, isso existe até hoje, né? Vocês devem ter estudado esse algum momento da Química. Existe gente que prefere falar em equivalentes. Eu acho que a indústria farmacêutica é mais comum. Para evitar o conceito de peso atômico. Para falar de átomo. Porque para explicar para os esses proporções, pode apenas falar sobre peso equivalente em vez de átomo. mas quem aceitou a teoria de Dalton quem explicou conciliou com o Guilherme Sack foi o Avogadro o que ele falou? volumes iguais de qualquer gás tem o mesmo número de partículas isso é uma hipótese primeira hipótese a segunda hipótese de Avogadro os elementos gasosos nitrogênio, oxigênio, hidrogênio na época dele não tinha cloro não se conhecia ainda não podem existir como moléculas ao invés de átomos com isso com essas duas hipóteses o artigo de Avogadro de 1811 ele explica muita coisa ele acerta a fórmula da água acerta a fórmula da amônia explica tudo direitinho ninguém não sabe porque um volume de nitrogênio com três volumes de hidrogênio dois volumes de NH3 eu acho que é isso explica tudo sabe que se a gente considerar que o nitrogênio é N2 o oxigênio é O2 dá para acertar a amônia foi NH3 H2O no artigo dele ele explica de uma forma muito coerente tudo muito bom muito bom mesmo ele acerta os pesos atômicos inclusive de metal porque para reagir um litro de oxigênio com tanto de metal ele acertava o peso atômico do metal sabe então ele o Avogadro foi um cara que foi muito muito importante conceitualmente ele acertou muito só que essa ideia de que elemento pode existir da forma de O2 e de H2 era meio maluca não foi muito bem aceita não a gente vai ver aqui que demorou 70 anos para as ideias de Avogadro ser aceita Dalton ainda foi tinha erros mas dava para ir passando para a frente trabalhando com a teoria dele de 1811 até 1860 Avogadro foi praticamente apagado mas vamos ver qual é a ideia de Avogadro explicaria tudo tanto Guilherme do saque quanto Dalton ele poderia fazer um H mais um O um O um OH ver se bate com Guilherme será que não bate como vocês têm para vocês podia fazer dois H com um oxigênio dar um H2O que é mais ou menos o que o Berzelho acreditava está errado mas não bate porque esse aqui está errado se vocês olharem lá no volume que eu coloquei aqui isso não bate podia tentar H2 mais O dando um H2O também não bate poderia tentar H 2H mais O2 nada disso bate cadê aqui daria 2H2O o que bate é considerar 2H2 mais um O2 dando 2H2O então com a hipótese de avalgado que tipo assim essa hipótese é importante né porque ele está associando que um litro de hidrogênio e um litro de oxigênio também não é de átomos então vai um para um se não tiver essa hipótese aqui aí não falhou essa raciocínio mas vão assumir que eu não um litro de gás qualquer nitrogênio oxigênio amônia água sempre vai ter o mesmo número de partículas se você colocar essa hipótese e aceitar que os elementos podem existir na forma de N2O2 e H2 fazer essas proporções aqui essa aqui acerta com o 2 litros de hidrogênio com 1 litro de oxigênio e forma 2 litros de água perfeito e explica todos os outros gases também com essa hipótese de avogado ele pode ir acertando formação de amônia de NO2 de NO tudo através desse raciocínio aqui ele viu que hidrogênio era H2 oxigênio era O2 nitrogênio era N2 fechava tudo beleza pessoal deu pra acompanhar aí? vocês querem fazer uma pergunta não tá fazendo sentido alguma coisa? Breno vou pensar numa coisa aqui essa segunda hipótese que ele postulou ele ele pensou nela pra resolver o problema da hipótese 1 é era tipo assim era o único jeito que ele enxerga porque ela é contraditória essa 2 contraditória assim com o que eles tinham na época né eles era bem esquisar isso aqui pra época sim sim porque eles pensavam que as duas coisas deveriam se repelir então tipo como é que ele ele estipulou isso ele postulou isso na cabeça dele mesmo indo totalmente de encontro a tudo que ele conhecia na época porque basicamente tudo que eles sabiam é que as coisas iriam se repelir e é isso sim então é muito estranho basicamente ele falou assim o único jeito de conseguir ele acreditava em Gailussac e na existência de átomos ele falou assim o único jeito disso aqui fazer sentido das duas coisas junto é fazendo essas duas hipóteses aqui como é que as interações entre eles eu não sei mas pra existir átomo e pra Gailussac tá correto e ele acreditava que tava que provavelmente repetiram os experimentos só assim que faz sentido sabe mas ninguém aceitou como eu falei de 1811 até 1860 passou desapercibidos aqui mas quando ele responde alguém resgatou o avogado aí sim a química começa como eu vou mostrar os pesados Dalton dava um pesatônico Bezerra dava outro cada cientista dava um era uma bagunça até 1860 pesatônico cada grupo falava uma coisa tinha gente que falava que o hidrogênio era um tinha gente por definição tinha gente que falava que o oxigênio era 100 por definição eu usava a tabela de pesatão que era baseada no oxigênio por definição ser 100 sabe então era muito confuso mas precisava da hipótese de avogado pra tudo fazer sentido uma coisa importante que o avogado nunca falou que número que era esse quando a gente usa o número de avogado 6 vezes 10 a gente diz o número de avogado avogado nunca tinha gente contar até 10 vezes não tinha nenhuma maneira de se chamar isso tá ele chama o número de avogado porque quem quem deu esse nome foi Perrin um franzo muito depois que ele determinou assim ah eu consegui medir bem quantos quantas partículas tem em 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 um grano de hidrogênio um grano de hidrogênio tem tantas partículas vou dar esse nome número de avogado mas avogado só teve essa ideia que seria o mesmo no Medio ele era bem acho que vou colocar essas coisas que estão escritas bem então a verdade que o Obrigado. 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 na época, então, passou. Obrigado. 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 Pessoal, isso aqui é um pouco, tem a ver com a teoria atômica, está na mesma época, só que eu estava tentando falar como é que consertou os pesos atômicos, mas a gente precisa falar desses caras aqui que influenciaram muito. O Humphrey Dave, era um inglês, ele inaugurou a eletroquímica, basicamente, ele pegou a pilha de volta, como é que estava funcionando a eletricidade, e viu o potencial que tinha isso para tudo, ele achava que a eletricidade tinha que ser aplicada em tudo, que era muito frequente, muito importante para a ciência, e ele inventa esse negócio que é a eletrólise, você inserir energia elétrica para fazer coisas que gastam energia, por exemplo, e contra a natureza, quando você faz uma reação que é espontânea, aí você costuma ganhar energia, mas contra a natureza, que é fazer sódio metálico, potássio, você tem que fornecer energia, e através de energia elétrica que funcionou, ele descobriu elementos novos, vários. Ele inventou uma técnica nova, né, que é a eletrólise, e descobriu sódio, potássio, cálcio, strontium, barium, magnésio e boro. Além disso, ele entendeu que cloro e iodo eram realmente elementos novos, ele foi ele que descobriu, mas ninguém sabia se cloro era um elemento ou não. Só um parêntese, essa notação não era notação ainda, essas duas letras ou uma letra que a gente usa hoje não era notação da época ainda. A tabela de elementos de naviosiena, o nome tinha que ser um nome só, eu mostrei para vocês a nomenclatura de naviosiena, que tinha que ser raiz latina e tal, mas não tinha símbolo igual a esse que a gente usa hoje. Estou fazendo aqui para simplificar a vida. E aqui, pessoal, entra uma ideia de que a eletricidade está envolvida na afinidade química, que é a pergunta lá desde Newton que ele fazia, o que é a força que liga as substâncias, a matéria, né, seria que une, deixa a matéria, uma barra de ferro coesa e não solta, porque a matéria seria a gotinha, né, que força é essa? E aqui tem um caso claro de que parece que tem tudo a ver com a eletricidade. Parece que a eletricidade tem tudo a ver com a força química. Só de curiosidade, David, ele testou, ele 2O nele mesmo, e é o gasilariante, né, o gas do riso, e ele ficou impressionado, ele escrevia isso, que era um gas que fazia a gente rir, ele era muito, assim, curioso com a química em geral. E ele teve um, ele trabalhou com o NCL3, e teve um acidente, que parece que isso é explosivo, aí ele machucou, ficou inviável dele continuar trabalhando do mesmo jeito, e ele contratou um assistente para ele, um ajudante. Esse ajudante foi ninguém menos que Michael Faraday, que era, tipo assim, um monstro da física, talvez muito mais importante que o Dave. Faraday teve influência na química também, mas o que ele fez para a física, eu acho que vocês já sabem, né, é uma coisa violentíssima. Acho que ele foi mais importante que o próprio mentor, assim, o Dave. Há quem diga que o maior descoberto, Dave fez todas essas descobertas aqui, mas a maior descoberta que ele fez foi Michael Faraday. Ah, e agora, assim, um cara que eu queria que vocês conhecessem, talvez esses nomes eu aprendi até agora. Proust, vocês devem ter visto a lei de Proust do ensino médio. Dalton, com certeza vocês já viram o nome por causa da teoria atômica de Dalton. Guido Sack também, além dessa lei das proporções de volume do Guido Sack, ele vedou que é a lei de pressão com volume, né? A lei dos gases, vamos ver qual foi a lei de temperatura, é pressão e temperatura. Ele viu que pressão é proporcional à temperatura, é uma das leis que levam para a equação dos gases. Então, Guido Sack, esses nomes todos já devem ter aparecido em qualquer outra situação, mas Berzelis talvez não, porque não tem uma teoria que a gente usa hoje, chama teoria de Berzelis. Mas Berzelis foi um nome muito forte para a época, ele era um clínico muito respeitado. E as ideias que ele, eu acho que a principal contribuição da química dele, ele foi medir peso exato, muito certo, comparado com o que tem hoje. Enfim, eu acho que é a principal contribuição dele, mas ele foi uma pessoa muito influente para a química desse período. Obrigado. 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 qualquer coisa aí também, pessoal. Tirar dúvidas, fazer comentário. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 A pilha de volta, pilha voltaica, é de 1800, fonte de eletricidade. Em 1803, o Berzel já brincava com isso, com eletricidade em química, antes do Dave. Mas eu não sei muito bem se ele fez alguma contribuição tão fenomenal quanto as do Dave nessa área. Mas ele era um bom experimentalista na área de eletroquímica. Ele sabia muito de eletroquímica. O Dave foi em 1808, em 1812 ele visitou o Dave, ele era um químico que viajava, vocês vão ver que ele é muito influente e importante. Ele viajava, visitou o Dave, fez experiência com o Dave, então ele sabia de eletroquímica, ficou sabendo da teoria de Dalton e abraçou a teoria de Dalton também. Então, o Berzel foi um cara que era muito à frente do tempo dele e ele estava de olho em tudo que estava por aí, as teorias que estavam se pipocando aí. E ele abraçou a CERC, ele abraçou a teoria atômica de Dalton e viu a importância tão grande da eletroquímica, da teoria da eletricidade em química. E aí ele vai formular a teoria de que a ligação química é uma teoria dualística de Bezes, que toda ligação química é a atração de uma coisa positiva com uma negativa. Nos termos modernos, nos termos de hoje, é como se fosse tudo ligação iônica, sabe? Uma parte, uma bola cheia de átomo positivo, uma bola cheia de átomo negativo e isso é uma ligação química que acontece assim. Como se fosse tudo sal. Isso chama teoria dualística de Bezes. E essa teoria foi muito próspera. Ela durou muito tempo. Foi muito bem aceita. Essa explicação... Ela está dentro do contexto de Dalton, que se aceita a existência de átomos e explica que a atração química é uma atração elétrica. Depois eu queria que vocês parassem para pensar o que tanto diz que é verdade, em luz do que vocês sabem hoje. A eletricidade desempenha um papel na ligação química? Depois vocês pensam por aí. Mas, enfim, faz todo sentido na cabeça de Bezes, que dado que a eletricidade quebra as coisas e o que vai para o óleo, o que vai para o cátodo, ele pensar que a ligação química é essa junção de positivo e negativo, de duas coisas, dualística. E a teoria, como eu disse, a teoria dele foi muito aceita, o que ajudou a enterrar Avogadro. Porque que sentido que tem o elemento, um dos principais elementos, o oxigênio, ele é dado no tipo O2. Visto que a eletricidade parece explicar a ligação química. E a ligação química é rompida com a eletricidade formada com grande eletricidade também. É difícil, deve ter sido muito difícil de aceitar isso aí, né? Fazer muito sentido a teoria de Bezes, apesar de que hoje a gente está aterrado, existe ligação covalente. Mas como que se chegar em ligação covalente naquele tempo? Sabe, então... Deixa eu escrever alguma coisa aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Berzelha é visto como um dos fundadores da química moderna e junto com Boyle, que foi muito antigo, muito antes de Lavoisier. Inclusive, Lavoisier, Boyle, Lavoisier, Dalton e Berzelhas. São os grandes nomes que são ditos como os criadores da química moderna. Obrigado. 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 Então, pessoal, Berzelha formulou essa teoria que até antes de Dave, como eu disse, ele já trabalhava com eletroquímica até antes de Dave, mas antes de Dave ter isolado os vários metais, ele reparava que sempre que ele colocava dois eletrodos na água, e tinha uma coisa básica que juntava no polo positivo e uma coisa ácida que juntava no polo negativo. Ele generalizou isso. E viu que como a eletricidade quebrava tudo, e uma parte ia para o ano e uma parte ia para o cátodo, ele generalizou isso para falar que a ligação química era composta por essa tração dessas duas cargas positiva e negativa. Então, a teoria dualística de Berzelha foi muito aceita na época. E, novamente, dentro dessa teoria, a hipótese divulgada de que existiria O₂, N₂ e H₂ não tinha lógica nenhuma. Então... 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 Obrigado. 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 Dalton só fez para seis elementos e estava errado a maioria. Bezerra foi muito importante para pôr a teoria atômica em uma base sólida experimentalmente. Ele fez experimentos bons para determinar peso atômicos bons e fazer a teoria de Dalton ficar útil mesmo. Se você soubesse peso atômico do hidrogênio, sei lá, de ferro, de oxigênio, você conseguiria prever o peso atômico das substâncias compostas, os óxidos de ferro, e dava para usar a teoria de Dalton agora muito melhor. Ele determinou o peso de aproximadamente duas mil substâncias, não elementos, mas substâncias compostas, inclusive orgânicas, tipo o ácido acético, coisas assim, sabe? E no sistema dele, que ele definiu, para o Dalton, o hidrogênio tinha peso 1, por definição. No sistema do Berzelis, ele colocou, por definição, para o sistema que o peso do oxigênio era 100. Simplesmente por questão de convenção, mas se você converter para outro sistema, onde o hidrogênio é 1, dá para converter tudo, né? Esses três traços aqui é igual por definição, só para a gente lembrar lá da matemática. Deixa eu mostrar para vocês a tabela de pesos do Berzelis. Na primeira de Dalton, acho que eu não cheguei a gravar na aula passada. O peso atômico do hidrogênio era 1, por definição, para Dalton, né? Aí, o azoto, que é o nitrogênio, ele colocou como 5. Vamos olhar só para o mais refinado dele, de 1818. A gente sabe hoje que o nitrogênio é 14. Carbono ele colocou como 5 também, a gente sabe hoje que é 12. Aí, amônia, que seria NH, seria 5 mais 1, 6. Amônia, ele sabia que era um composto, não um elemento. O oxigênio para ele era 7, a gente sabe hoje que é 16. E por aí vai. Então, agora vamos ver os pesados de Berzelis. Como eu falei, ele deu muito mais que Dalton e muito mais corretos. Então, aí está o peso de Berzelis. Repara a comparação de 1826 de Berzelis com o moderno. Como eu disse, o do oxigênio era 100, então isso aqui é uma conversão, tá? Tem que converter o sistema dele para o de hoje, que o carbono é 12, né? Mas convertendo. A medida de Berzelis dava muito próximo, o hidrogênio muito próximo de 1. O carbono muito próximo de 12. O nitrogênio 14.16, o moderno é 14.01, tá vendo? O oxigênio é por definição, né? O sistema dele era 16, não era 16, era 100, mas aí convertendo fica redondinho. O enxofre 32, o cloro 35, o cálcio 41, tudo bem. Aqui já errou uma inmunidade, né? Só de 1, ele errou. O ferro 55, o cromo 50, tá? Errou um pouquinho também, mas vocês estão vendo que isso é muito melhor, né? Aqui é uma tabela muito mais realística e muito mais útil. Aqui uma comparaçãozinha com os pesos de Dalton. Cloro, Dalton nem conhecia, Berzelis 35 e de hoje em dia 35. Cobre, 56, 63, 63. O chungo para o Dalton era 95, aqui era 207, muito melhor, né? O nitrogênio para o Dalton era 5, para o Berzelis foi 14. E Berzelis só conseguiu corrigir o peso do oxigênio, porque na reação da água ele entendeu que era 2 para 1, né? Que era 1 de oxigênio para 2 de hidrogênio. Então, essa proporção muda tudo. E aí, o Berzelis acerta que a água seria H2O. Só que para ele continuava sendo 2H mais O, não era... Não tinha de atômica H2 mais O2. Ele aceitou o Geiroussac, com isso ele corrigiu bem os pesos atômicos, muito melhor que o Dalton. Mas ele não aceitava ainda avogado. Não aceitava que existia molécula de diatômica. Vocês estão mais caralados hoje, gente. O que foi? Querem perguntar alguma coisa? Acho que hoje tem menos gente também. Valeu, minha cara. Tchau. 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 Obrigado. Outra grande contribuição de Bezelho, como eu disse, o Avogadro não era uma pessoa influente, mas Bezelho era. A teoria dele foi muito aceita, dualística, e ele colocou essa notação que a gente usa todos, que agora sim é a notação que a gente usa dos elementos, sendo da auto-representar o hidrogênio como um círculo com um ponto dentro, o carbono como sendo uma bolinha toda preta, o oxigênio como sendo um círculo vazio, cada elemento tinha um símbolo. Vai ser muito mais chato, ainda mais quando você está escrevendo, enfim, texto copiado, é muito mais fácil de usar letras do alfabeto latino, Bezelho faz essa mudança, que os elementos seriam FR vai ser FL, Clor vai ser CL, muito mais fácil de lidar com as coisas, muito mais fácil de decorar, por exemplo, Clor é CL, porque Clor é uma bola com X e com a cruz, né? E é isso aí. Vocês olhem que a química agora já vai ficando mais próxima, cada vez mais vai ficando mais familiar pra gente. Agora sim, a gente pode conversar em texto, pegar um texto nessa época e entender alguma coisa, sabe? Porque na alquimia, ferro podia ser Marte, podia ser ácido, ácido sulfúrico, podia ter três nomes refletindo divindade, muita loucura. Aí você faz uma sistematização muito boa dos nomes, terminando o ICO e as coisas que estavam saturadas em oxigênio, seria o OSO, o ICO, fica muito sistematizado, baseado em grego, né? E aqui ainda, pra ficar mais simples ainda, ao invés de falar de óxido de ferro, agora já tem a teoria atômica, aí ele já vem e já coloca assim, ó, H2O, ele colocava em superscrito, é a única diferença do que a gente tem hoje, mas aí isso aqui já não só tem a ver com proporção de duas ou dois hidrogênios pra água, pro oxigênio, mas pra cada oxigênio, mas já tem entranhado aqui um pouco da teoria atômica, certo? Então a gente já escreveu esses dois, porque aqui já se conhece que a proporção entre átomos é números inteiros, né? Por causa da lei de Proust, de Dauta, etc. Quem não acreditava em átomos, podia pensar que isso aqui era em equivalência, dois equivalentes pra cada oxigênio, mas já fica muito mais próximo também da... É uma linguagem que todo mundo consegue conversar e se entender, sabe? Então com essas duas mudanças aqui, ó, aí a gente já consegue ler um texto de química muito mais fácil, nessa época, né? Já fica muito mais próximo do nosso descomodado. Enfim, eu não quero... Fica escrevendo muito, a gente não gasta muito tempo de besteira, mas só de comentário. Ele descobriu elementos novos, ele descobriu o sério e o selênio, ele isolou pela primeira vez o silício, o silício já era conhecido, mas não tinha sido isolado, o tório também. Ele fez a distinção de que existia uma química orgânica e uma química inorgânica, que era muito diferente pra ele, ele deu esses nomes. Ele deu um monte de nome que a gente usa hoje, que é tipo polimerização, apesar de que ele entendia polimerização de uma maneira muito diferente do que a gente entende hoje, mas ele inventou um monte de termos, tipo, acho que catálise foi ele, polimerização. Ele era um químico muito importante e respeitado, ele formulou muito do linguajar da química, sabe? com a teoria dele, junto com a teoria dele. Onde ele tá falando que fica estranho? Fica até parece que tá errado, né? Mas já é, só de tá assim, já é um avanço bastante mais, pra ficar mais próximo da gente mesmo. Então, pessoal, deixa eu anotar aqui rapidinho. Tchau. 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 Não, o Henrique, o Henrique perguntou se o BSL era mais teoria de laboratório. Não, ele realmente era muito, ele desenvolveu, ele era muito experimentalista, muito bom. Esse negócio dele, os pesos atômicos que ele mediu, foi técnicas desenvolvidas por ele, sabe? Procedimentos muito demorados, mas procedimentos muito bem feitos de laboratório, apesar de que dizem que era uma... O laboratório dele era muito simples, não era nada rebuscado igual o do Lavoisier, mas ele conseguiu fazer técnicas muito boas, fazer medidas muito boas. Então, ele fez as teorias dele, a teoria dualística, que não é mais aceita, né? Mas ele teve contribuições fenomenais na parte prática também. O Gustavo disse que tem uma... Eu realmente não conheço copo de Bezeres, nunca vi, cara. Eu não sou experimentado. Ao contrário de Bezeres, eu sou um péssimo experimentalista. Eu não sabia dessa, não. É por isso que você confirma isso aí pra gente. Mas então, eu estou querendo notar, vocês notam, parece que ele tinha uma habilidade enorme de absorver muita informação, de absorver muita teoria nova, pegar as que estavam dando certo, sabe? Tipo, o atomismo, o gay, o saque, assimilando tudo e criando alguma coisa nova. Foi um filme muito bom e muito importante, Bezeres. E ele fez coisas que a gente, igual a outro ano, que a gente usa, né? Separação de química orgânica e orgânica, que fala de polimerização e etc. O que eu quero que vocês notem aqui é que... O que eles não sabiam na época, que falta saber, que a gente pareceu mais lendo com a química de hoje. É estrutura em 3D ou em 2D. Aqui, Fe2O3 é só proporção, tá vendo? CH4, ou então, um glicose, né? C6H12O6. Não sei se é glicose. C6H12O6. Pra eles, é só proporção. Tem 6 carbono pra cada 12 diogênio, pra cada 6 oxigênio. A gente hoje tem a química estrutural, que é onde a gente sabe, a gente coloca a posição dos átomos no espaço, certo? Então, isso aqui não chegou lá ainda, não. A gente chegou em proporções bem definidas, conceito de elementos, pesos atômicos e proporções. Então, tem que dar o passo na estrutura. Só mais 10 minutinhos, eu não vou conseguir terminar de parada de hoje. Uma ordem cronológica que entra aqui de muita importância. Tchau. 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 Pessoal, Dalton lá em 1808, também em 1808, Guilherme Sack, não é tão pouco antes, mas o livro dele é em 1808, Guilherme Sack, Avogado em 1811, então de 1805 até 1811, tem Dalton Guilherme Sack, Avogado e Dave, com a eletrose. Muita coisa bombando aí, muita coisa importante para a teoria da química, né? B0 foi em 1826, já aquele tanto de elemento bom, peso bom, então a química está formando um corpo de teoria, teoria atômica, coisa tudo, para começar a se aplicar muito bem, para ficar uma coisa muito mais sólida. Em 1834, já bastante mais avançada que Dalton, sim, que eu acho muito importante, como vocês devem saber, o Michael Faraday foi um cara fenomenal para a física, mas essa lei de Faraday da eletroquímica é muito importante, na minha opinião, ela é muito importante na história da química também. O que é a lei de Faraday da eletroquímica? Se ele pega um tanto de carga fixa, e ele vai depositar hidrogênio, ele gera tantos gramas de hidrogênio. A mesma quantidade de carga gera outro número de massa, sei lá, de sódio, e assim por diante. Então, se ele conseguir bolar um jeito de fazer, qual é a carga que eu preciso de dar de eletróleo na eletroose para gerar um grão de hidrogênio? Aí, ele vai chamar isso de um equivalente eletroquímico, aquela ideia do peso equivalente, né? O Faraday notou que esses equivalentes eletroquímicos eram o mesmo equivalente da química, dos pés atômicos, ou seja, ele pega um tanto de corrente que gera um grama de hidrogênio. Se ele pega esse mesmo tanto de corrente e deposita oxigênio, ele vai achar, a massa que ele vai achar de oxigênio vai ser a massa atômica do oxigênio, sabe? Se ele pegar e usar essa mesma quantidade de carga para depositar sódio, a massa que ele medir de sódio é a massa atômica do sódio. Então, com isso, ele desenvolve uma técnica muito mais simples do que a do Bézeres, bem mais para a frente, em vez de ficar separando, filtrando, aquela confusão de química, vários processos químicos laboratorial, uma medida muito rápida, ele só faz uma eletrólise ali com uma quantidade de carga fixa, ele determina o peso atômico em uma etapa só. E ele deixa ainda mais firme o conceito de que a eletricidade tem tudo a ver com a química, porque tem tudo a ver com a quantidade de carga. Hoje a gente sabe que para cada elétron vai gerar um átomo ou molécula, vamos dizer assim, cada um elétron faz eletrólise de um átomo de sódio para ver de Na⁺ para Na e vai de um para um. Além de ser sempre um hidrogênio para cada oxigênio, a gente tem o equivalente a eletroquímica, um elétron para cada sódio, sabe? Não tem elétron ainda, mas tipo assim, nasce esse conceito. Não tem elétron ainda, Obrigado. Obrigado. Acho que foi a Gabriela, que perguntou da data, vou para o novo texto. Ah, eu não consegui, eu entreguei para vocês o texto da alquimia, corrigido, espertente, teve todo mundo aí, mas eu não consegui nem pegar uma vozinha aí por esse lei ainda, essa é uma maneira boa de avaliação, mas não dá trabalho de corrigir, e eu estou bem apertado, desculpe, mas aí a gente já tem um texto novo aí, né, que é o da teoria atômica, eu posso colocar uma data já, mas só recapitulando tudo, então, no final do século XVIII, ou seja, 1780 e tal, lá você revoluciona a química, dá a teoria correta, define elemento, oxigênio e tal, quebra como o passado, pois Proust vê que é sempre um para um, um para dois, aquela quantidade, Dalton, melhor aí se vai para a lei de proporções múltiplas, né, que pode ser um para, mesmo no composto, um carbono com oxigênio, pode ser um carbono com dois oxigênio, lei das proporções múltiplas, e Dalton, 1808, tereatômica, pelo menos o livro dentro de 1808. 1808 também, Gayle Sack fala as proporções volumétricas, que aí, mais uma, lei de proporções proporções de Proust, proporções múltiplas de Dalton, proporções volumétricas de Gayle Sack, que não faz muito sentido, né, mas para Dalton, Dalton não aceita, tem aquelas dificuldades lá. 1811, a Volgad consegue conciliar isso tudo, Gayle Sack com Dalton, mas não conseguiu, não foi compreendido, não foi meio pagado. Vai ser ressuscitado lá na frente. Pois, Dave com a eletrólise, B0, isso foi um monstro na química, mediu o peso atômico muito bom, muito melhor do que Dalton, fez a teoria atômica ficar muito útil, antes para Dalton estava tudo muito confuso, os resultados, mediu o peso atômico de tudo, melhorou a nomenclatura da química usando a nomenclatura de duas letras por elemento, como é que escreve a fórmula molecular de H2O, de F2O3, e finalmente fala que 1834 tem, para mim, uma contribuição muito importante, que é uma maneira nova de se determinar a massa, o peso atômico, através de eletrólise, que é um processo simples. O que faltaria seria só para a gente ver como é que foi que resolveu, até aí tinha muito questão pendente e aberto ainda, vocês vão ver na próxima hora que eu vou tentar resumir, como é que isso fechou, como é que alguém, foi só em 1860 que eles convocaram o primeiro congresso internacional de química, e veio um cara que chama Canizarro, não sei como é que ele vai pronunciar isso, Canizarro, e defende a teoria de advogado, que é ela que vai resolver os problemas todos, né? A gente pode ver se na próxima aula. Vou encerrar a gravação aqui, se vocês têm alguma dúvida, pode ir perguntando. Tchau. Tchau.